Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com mais uma receita especial pra vocês. Vamos nessa? Em uma panela, vamos colocar 395 gramas de leite condensado de sua preferência. Em seguida, 3 colheres de sopa de amido de milho. Fora do fogo, a gente vai mexer até o amido dissolver bem no leite condensado. Pra não empelotar, tá bom? Em seguida, em fogo médio-baixo, nós vamos acrescentar 100 gramas de coco ralado. Eu usei flocos em coco que eu gosto mais. E meio litro de leite. E sempre mexendo em fogo médio-baixo até esse creme engrossar. Eu acabei esquecendo de acrescentar a caixinha de creme de leite, então coloquei agora. Mas você pode colocar lá no início junto com o coco e o leite, ok? Vamos mexer sem parar. Enquanto isso, já me diz de qual cidade você tá me assistindo pra eu te mandar aquele super beijo. Depois que o nosso creme engrossar, a gente vai reservar ele na geladeira até esfriar. Agora, em uma tigela, colocamos 4 ovos. Vamos bater bem os ovos e, em seguida, iremos acrescentar 1 xícara e 2 colheres de sopa de açúcar. Colocamos 3 colheres de sopa de manteiga. Meus ingredientes estão todos em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Olha aí como ficou super cremoso. Fica linda essa mistura. E agora a gente vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Coloca aos poucos, porque essa massa fica super densa. É maravilhosa. Então, põe aos poucos, ó. Pode prestar atenção que ela tá bem grossinha. Vamos acrescentar 1 xícara de leite. Eu coloco aos poucos também, pra não ficar muito pesado na hora da gente bater. E o beijaco especial de hoje vai pra Vera Lino, lá de Cajati, São Paulo. Fez o pé de moça, adorou. Muito obrigada, minha linda. Um grande beijo. 1 xícara de chocolate em pó, 50%. E também, aos poucos, ok? Enquanto isso, aquele recado importante que o Facebook só tá entregando as nossas receitas se você interage com a titia. Então, deixa aqui nos comentários. Oi, titia. Pra eu saber que você quer receber as minhas receitas, tá bom? Vamos continuar mexendo. E é isso. Essa massa fica maravilhosa. Olha a textura dela. Que delícia, gente. Vocês não tem noção. Coloca o resto do cacau, do leite que ficou e bate de novo. Esse foi um dos melhores bolos que eu já fiz. Recomendo muito vocês fazerem essa deliciosa receita. Geladinho, vocês não tem noção, fica muito gostoso. Agora, uma colher de sopa de fermento em pó. Minha forma foi untada com óleo e farinha. Você pode colocar óleo e cacau, não tem problema. Coloca tudo, espalha bem por todos os cantos da nossa forma pra ficar bem uniforme. E se você já tá gostando aqui da receita, deixa o seu like. Agora, com o auxílio de duas colheres, a gente vai colocar o nosso recheio frio, tá pessoal? Em toda a superfície do bolo. Assaremos em forno 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E o resultado foi esse. Bolo super recheado. Ele já sai recheado do forno. Eu fiz uma ganache aqui, mas se você não quiser fazer, não tem problema. Pra brilhantar ainda mais esse bolo aqui. É maravilhoso, gente. Bolo de prestígio, que já sai recheado do forno. Pode fazer receita garantida. Selo de confiança da titia. Tudo de bom. E eu quero te agradecer por você ter me acompanhado até o final desse vídeo. Não vá embora sem deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar com a galera. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. 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 E aí